Muito boa noite pessoal, o primeiro de novembro hoje já, esse ano já era, já acabou, são sete da noite, sete e dois da noite, porque os meus convidados aqui não paravam de falar, eu tinha que, estamos começando dois minutos atrasados hoje aqui, tudo certo, a gente vai, vai ter um diálogo super legal, eu estou com dois convidados aqui no nosso décimo terceiro episódio de diálogo sobre desenvolvimento humano e organizacional e hoje o papo é sobre liderança, nós vamos falar sobre liderança contemporânea com dois convidados, eu estou à distância com o Fred de novo aqui com a gente, o iluminado hoje. Hoje eu estou, ele está iluminado. Tudo bom Fred? E aí você? Tudo bem cara, você já é de casa então, esteja bem vindo mais uma vez. Obrigado. O Fred está em BH, né, e ele é médico, como vocês sabem, psiquiatra, nutrólogo, é sócio diretor do Instituto de Integração Humana, vive em Belo Horizonte, mas está sempre em São Paulo. E hoje estreando aqui com a gente, né Fred, está o Ney, aqui do meu lado, tudo bom Ney? Olá gente, tudo bem? Seja bem vindo cara. Tudo bom, obrigado pelo convite. O Ney é diretor de gestão de pessoas da Natura e a gente vai bater um papo hoje sobre, bom, liderança, acho que a gente podia trazer um pouco à tona, talvez para começar esse nosso bate-papo. Qual é o conceito de liderança nos dias de hoje, na cabeça de vocês, como é que vocês veem esse tema hoje no mundo de hoje? Quer começar? Começo, começo. Bom, eu acredito que liderança, acho que tem dois conceitos que são importantes, né, para mim liderança. O primeiro deles está relacionado à capacidade de despertar o potencial nos outros. Então, acima de tudo, para mim, um líder, ele tem, ele tem, ele desenvolveu essa capacidade. E o outro aspecto que, para mim, é muito importante também é que ao desenvolver, né, ao fazer com que esse potencial, com aquele, com as pessoas que esse líder interage, venham à tona, isso gera valor. Gerar valor para as pessoas, gera valor para a sociedade, gera valor para a empresa. Então, são dois conceitos, esses dois conceitos, para mim, são bem importantes. Quer emendar, Frandinho? É, eu, assim, de certa forma, igual o Ney falou, eu entendo a liderança como uma tríade de três pontos, né, não é uma característica de uma pessoa, é uma atividade, que é o líder, né, o liderado, onde, como o Ney falou, ele agrega valor, ele desenvolve essas pessoas, e o contexto onde eles estão, seja o negócio, ou... E isso, essa tríade está sempre junta, não tem, não existe um líder ser liderado, não tem liderado ser líder, e todos os dois estão dentro de um certo contexto que influencia isso. É, eu até brinco que nós temos milhares de livros sobre líderes, mas você tem muito pouco livro de como você ser um liderado, porque ninguém, você é líder e liderado ao mesmo tempo. Então, nós temos sempre, a gente tende a achar que só existe uma perna desse triângulo, que seria ser o líder. Você sabe que aqui na Educatus a gente tem... Eu vou jogar aqui na mesa isso aqui, porque é uma coisa tão nova para nós aqui, e tem gerado uma certa conversa, um certo debate. Isso que eu vou dizer balizou um pouco até a construção da nossa comunicação mais atual. A gente reparou que nós, como organização, a gente tem conversado com muitas pessoas. Então, os nossos clientes, caso da Natura, por exemplo, é um bom exemplo, tem trazido para cá stakeholders que a Educatus não tinha, nunca teve, e tem muita dificuldade de ter. Por exemplo, quando a gente ajuda vocês lá na Natura nos processos de trainee, seleção de trainees, vocês trazem para a gente milhares de stakeholders que querem dialogar com a gente, por a gente estar envolvido no processo. Milhares assim, tipo Natura mesmo, números Natura, 20 mil, 30 mil, 50 mil. E são stakeholders que a gente não sabe dialogar, porque eles nunca tiveram no nosso mapa de relacionamento. Eles estão porque vocês estão. Daí a gente resolveu criar uma forma de dialogar de maneira diferente com os vários tipos de pessoas que começam a chegar aqui. E a gente criou uma coisa muito simples, e é isso que eu queria botar na mesa. Existem pessoas que chegam mais perto da gente, que querem simplesmente usar aquilo que a gente faz para conhecer o mundo. Então, por exemplo, esse diálogo é típico. O cara vai ouvir vocês dois dialogando aqui, vai conhecer um pouco mais sobre liderança e vai pensar o que está acontecendo no mundo e, basicamente, ele vai pensar o mundo. Mas existem pessoas que querem não só pensar o mundo, mas protagonizar também alguma coisa, principalmente o desenvolvimento dela mesma. E existem outras pessoas que querem protagonizar, não só para ela mesma, mas também para um grupo que a cerca. E esse cara talvez tenha um espírito aguçado de liderança. A questão que eu quero trazer para vocês é, existe mesmo esse espectro, as pessoas vão passando de momentos, ou elas vivem momentos distintos, onde elas têm interesses mais leves, como, por exemplo, entender o mundo, e mais fortes, como atuar no mundo, e atuar no mundo, inclusive, com as outras pessoas. Dá para a gente fazer um paralelo com isso, com o conceito que você instrucionou de liderança? Olha que interessante, a tríade está aí do que você acabou de falar. Você concorda, Daíl? Você falou do ele vai porque, às vezes, ele quer se desenvolver, ele vai porque ele quer atuar no mundo, ele vai porque quer o mundo, que seria o contexto, ou seja, a tríade existe a todo momento. Mas, provavelmente, à medida que uma pessoa vai se desenvolvendo, ela tem, na minha opinião, momentos, ela vai expandindo e incluindo além dela, então, cada vez além dela. Então, isso vai ser um crescente. A América vai amadurecendo. Um ponto bem interessante, Maurício, que você traz nessa possibilidade do autor se manifestar em diversas dimensões e diversos momentos, e que, no meu entendimento, está bastante relacionado com o tema de liderança, é que, para mim, o ponto de partida de possibilitar alguém exercer liderança é essa pessoa ter consciência que a liderança nasce de dentro para fora. Então, eu acredito que muita gente faz uma associação de liderança, é algo que alguém, o líder, exerce, vamos dizer assim, sobre outras pessoas. Mas, no meu entendimento, a pessoa, o verdadeiro líder, ele começa a ser, vamos dizer assim, como se ele pudesse ser um líder a partir de si mesmo, porque esse desenvolvimento da liderança começa com o autodesenvolvimento. Não tem como uma pessoa, efetivamente, expandir o seu potencial, esse potencial de despertar o potencial nos outros, se ele não busca um desenvolvimento, o autodesenvolvimento. Para mim, isso daí é pedra fundamental. E aí, a partir do momento que, em paralelo, ele vai exercendo essa capacidade, melhorando a sua capacidade de entendimento das diversas dimensões do que é exercer essa liderança, e expandindo, irradiando, ele, sim, ele vai cada vez mais se tornar hábil para trazer essa luz para diferentes dimensões. Quer complementar? Não, é isso. O ponto principal é esse. O Fred, se você quiser entrar aqui, você entra. Perfeito, perfeito. Então, brincando com a minha atriz, mais uma vez. Então, você teria três formas de conhecimento, como o Ney falou. Você tem o conhecimento de si, não tem um líder, ele tem que se conhecer para saber quais são os fortes que ele tem, os pontos fracos, para quem que ele é. Então, isso é fundamental, esse conhecimento. Ele tem o conhecimento do outro, de quem está próximo dele, e ele teria o conhecimento da realidade na qual ele está inserido. e que, então, de posse desses três conhecimentos, o tempo todo, que o mundo está sempre se manifestando, a capacidade de expressar a liderança, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, ela vai, quanto mais consciente, melhor é, dessa forma. A necessidade de ter um líder na nossa vida, ela é uma questão até evolutiva. É econômico, por um grupo, ter um líder. Se você pegar uma sociedade, por exemplo, junta um grupo de gorilas, surge um perigo, é muito fácil eu olhar o gorila, todos olham para o gorila, o gorila costa de prata, e ele decidir o que o grupo vai fazer. Então, isso é econômico, do ponto de vista evolutivo. Daí, isso está em todos os pontos, de olhar para o líder e esperar que ele tenha a resposta. Mas o que acontece, na minha opinião, com a pós-modernidade, no mundo contemporâneo, é que, imagine o gorila que evoluiu respondendo a todos os problemas que tinham naquela floresta, e um dia chega um caçador com uma arma. Ele não tem resposta para aquilo. Ele vai reagir como ele reagia diante de outros perigos. Diferente dos gorilas, nós, seres humanos, podemos entender, isso aqui eu nunca me deparei com uma situação dessa. E esse líder, que não vai ter a resposta, e que, como o Ney falou, muitas vezes uma visão mais até ultrapassada, de que ele sempre tem que ter a resposta, e como tudo é tão mutável, ele não tem mais a resposta, ele acaba ficando numa situação difícil. Então, passa por uma maturidade, eu costumo dizer o seguinte, ele pode não ter a resposta, mas é fundamental que ele traga a pergunta. daquela situação, uma pergunta que talvez ele não tenha a resposta, mas ajuda a emergir a resposta daquele grupo onde está inserido. Bacana. Quero aproveitar e fazer dois comentários sobre o que o Fred trouxe, que eu achei muito bacana essas colocações. Primeiro que eu lembrei, o Fred trouxe essa história do gorila, e eu lembrei uma vez uma definição simples que eu ouvi alguém trazer sobre liderança, mas que, ao mesmo tempo, apesar de simples, trazia bastante o conceito, as partes fundamentais. Dizia o seguinte, líder é aquela pessoa que imagina que você está numa situação onde só existe névoa, você não sabe para onde caminhar, você está no meio de uma série de outras pessoas, e o líder é aquele que se disser, pessoal, vamos por aqui, vamos por aqui, você se sente confiante de que, puxa, é um bom caminho, e eu estou junto contigo, independentemente de onde vai dar, eu confio, estou junto com você. E isso traz um elemento muito e cada vez mais importante sobre liderança. E fazendo o gancho com o segundo ponto, é que o conceito de liderança, ele vem numa evolução. E, para mim, uma das características que mais tem emergido, e ela se torna, e vai se tornar, no meu entendimento, cada vez mais presente nesse novo conceito de liderança, é essa capacidade do líder também externar a sua vulnerabilidade. O líder se sentir confortável de, de um lado, ao mesmo tempo, ele tem posicionamentos claros sobre as suas crenças, sobre aquilo que ele quer trazer. Por outro lado, quando ele não sabe, ele fica confortável dizer, pessoal, não sei, por onde vamos? Então, essa capacidade dele assumir essa vulnerabilidade, a vulnerabilidade, ela tem múltiplas dimensões, no meu entendimento, é uma das características presentes dessa nova liderança emergente. Agora, o mundo está num processo de transformação, assim, algumas pessoas dizem que é um processo ruptivo, outras dizem que é um processo de mudança radical, rápida, e outras, talvez, defendam outras teses mais light do que essas que eu comentei. e a formação das pessoas de alguma maneira não mudou significativamente. Nós estávamos comentando aqui sobre a educação, os processos educacionais, eles têm, assim, têm anos e anos e anos de sedimentação, então, os modelos educacionais são... Como é que isso afeta a liderança hoje? Como é que vocês veem a liderança nos dias de hoje, um dia de mutação, sabendo que uma das vertentes aqui, um dos prismas que o Fred setou é a realidade e a realidade, ela, na verdade, está numa mutação radical ou eu estou dourando demais essa história? Como é que isso afeta a liderança? Uma liderança que vem com uma história educacional mais, vamos dizer, conservadora, de alguma maneira, e se defronta com um mundo completamente caótico no sentido de mutação, mudando... É o que o Ney falou, ou seja, a educação nos ensina que tem uma resposta certa, não é isso? Exatamente. Nós somos quase restreinados para... Eu me lembro muito bem do meu... Eu estava no segundo grau e tinha um colega, por exemplo, brilhante, em física, que ele quase tomou bombo, porque ele não resolvia o problema, ele resolvia o problema, recebia, chegava as mesmas conclusões, mas não usava a fórmula que o professor ensinou. Então, era muito curioso, até a resposta era a mesma, era certa, mas como ele não usou o caminho, o professor queria tirar nota. Só para ilustrar isso, Fred, eu tenho um sobrinho que tem sete anos, ele vai para as provas de matemática que ele tem e ele simplesmente põe a resposta do problema, ele não desenvolve o problema, a resposta está certa e ele toma zero na prova. E ele se nega a fazer o desenvolvimento do problema. Sim, exatamente. Então, essa educação que nos diz que tem uma resposta e que eu tenho que ter a resposta certa leva a essa questão de um líder que diante de um mundo extremamente complexo, onde não há uma resposta, talvez haja diversas respostas, diversas perguntas serem feitas e que muitas vezes vai ter que mudar a pergunta que está emergindo, ele fica muito confuso. E aí, como o Ney falou, talvez um processo de maturidade, ele ser capaz de assumir as suas limitações e ainda assim liderar, está certo? Ou seja, a capacidade de criar coesão no grupo e eu acredito que ele lidera por quê? Também, mesmo que ele não tenha resposta, pela capacidade de criar coesão, pela capacidade de criar uma visão que possa unir aquelas pessoas e ele tem, mesmo não tendo uma resposta, ele teria uma complexidade de pensamento que ele traz variáveis que talvez não tenha sido percebido por todos. E aí, o grande desafio com o líder, no fundo, é quando ele tem que desafiar a autoridade que foi dada a ele. Porque se você pegar a história, por exemplo, Mahaberti Gandhi, mesmo Nelson Mandela, está certo? Ou seja, é quando líderes passam a questionar, eles foram alçados àquele lugar de líder e ele passa a questionar exatamente quem lhes deu a autoridade de ser um líder. E eu acho que esse é o grande desafio, ou seja, ele percebe que aquilo que ele está fazendo já não vai levar no caminho escolhido do início e ele resolve mudar. E nem sempre quem deu a autoridade a ele aceita. Foi o caso de Gandhi, foi assassinado, Martin Luther King, não é que foi assassinado por alguém de fora do grupo, é de dentro do próprio grupo. Quando o Nelson Mandela foi solto e as pessoas em volta dele não aceitavam que ele queria trazer a paz para o país e não a luta entre raças. Então, esse é o grande desafio de talvez um líder mais consciente da minha opinião. Dentro da perspectiva das empresas, eu acho que você está com esse desafio atual. Como é que as empresas de alguma forma foram orquestradas de uma maneira bem hierarquizada, tem camadas e uma hierarquia muito bem definida, um processo de comando e controle que impera normalmente. E a liderança talvez não tenha muita compatibilidade com hierarquias e comandos e controles. Como é que é essa situação hoje? Como é que você encara essa situação das organizações de hoje tendo que desenvolver líderes, mas ao mesmo tempo tendo processos hierárquicos e comandos e controles comandando, de fato, o modelo de gestão? Então, até compartilho com vocês, há poucos dias eu estava em um fórum com mais uns 20 outros diretores de recursos humanos e um dos temas emergentes que tem causado muita preocupação nas organizações e tema de preocupação desses diretores de recursos humanos é o fato de que hoje a nova geração a geração que está chegando nas empresas já encontra uma grande resistência com a geração que é 10, 15 anos mais velha. Que é pouco. Que é pouco. Então, inclusive um dos colegas estava dizendo que ele foi ele teve que fazer todo um trabalho e está ele está desenvolvendo um trabalho porque gestores que tem hoje 35, 40 anos quando pega essa turma de 20, 25 já tem dificuldade no diálogo. Então, de fato o que nós observamos é que sim houve uma aceleração na mudança de perspectiva na mudança de relação e por um lado assim até é fácil é mais fácil da gente entender quando nós observamos como essa como a turma essa turma que está chegando hoje no mundo das organizações e está questionando muito ela foi educada. Você vê a relação que esses jovens têm com seus com seus pais na sua grande maioria é uma relação de muito mais de igual para igual. o comando e controle o poder da hierarquia é muito diferente por exemplo da relação que nós da nossa geração tivemos como nossos pais. O paradigma é muito diferente e a expectativa dessa nova geração em relação ao papel da liderança também é diferente e isso impõe para as organizações que são mais hierarquizadas que têm esse comando e controle mais presente um tremendo desafio um tremendo desafio de gestão de cultura porque existe um risco e isso está se tornando cada vez mais real dessas organizações que mantêm e têm nos seus principais líderes essa mentalidade um grande risco dessas organizações não se tornarem atrativas de forma nenhuma para essa geração até porque esse jovem é mais descolado ele é mais descolado ele tem muito mais facilidade de dizer não estou afim de ir embora tem aspectos sociais também que impactam essa situação porque a gente sabe que grande parte desses jovens continuam hoje na casa dos seus pais e continuam nessa situação muito bem ou seja até a questão da dependência econômica diferente da dependência econômica que a nossa geração vivia então o que muitos ganham é para construir o seu lazer o seu patrimônio mas não tem aquela dependência de sustentar a família então essa relação ela é diferente a possibilidade desse jovem que já vem num questionamento crescente do mundo corporativo dizer não é aqui onde eu quero ficar é muito maior e para outro canto então esse sim é um tema muito relevante para as organizações e não é à toa que recentemente nós tivemos acesso a uma pesquisa que foi conduzida pela companhia de talentos sobre as empresas mais atraentes para os jovens que nós observamos que primeiro as organizações a quarta organização mais desejada pelo jovem hoje é a EUSA ou seja quero ter meu negócio próprio quero empreender isso há 5 10 anos era uma realidade totalmente diferente totalmente porque o cara queria carreira é carreira então é outro é outro conceito e muito dos jovens hoje que tem essa relação com o mundo corporativo também fica registrado isso na pesquisa tem a intenção de ficar ali durante um tempo adquirir um determinado nível de conhecimento e depois poder empreender ou seja as organizações que não estiverem preparadas para lidar com esse novo paradigma esse novo modelo colocam muito em risco a a fortaleza do seu do seu pipeline de talentos e tem tem um mega desafio né cara tem um mega desafio porque as organizações não tem talvez toda essa mobilidade flexibilidade que essa geração que essa geração traz né ou seja pela primeira vez na história o aquele o empregado vamos dizer assim ele ele tem escolha isso que o Ney falou tem outro levantamento feito pela DBM que o tempo médio que o indivíduo é disposto a ficar em uma empresa hoje é de 3 anos então você imagina ou seja todo investimento que é feito você sabendo que vai ficar ali só 3 anos então como como criar uma organização que onde a pessoa agora quem tem o poder é ele como o Ney falou muito bem devido a ele não tem uma ele não é tão prisioneiro do emprego por causa do dinheiro então assim ele acaba não tendo que se ele não estiver gostando para mudar de emprego então eu sempre digo que cada onda se você pegar as 3 ondas do Alvin Tófago cada uma exigiu do trabalhador uma parte dele a agricultura exigiu o corpo não é isso? a segunda onda da indústria exigiu um pouco do corpo e um pouco da sua mente a terceira onda exigiu a mente como um todo e a quarta provavelmente vai exigir a sua alma só que a alma não tem como ser comprada ela só é convidada então o grande desafio da liderança com essas novas gerações é como criar uma organização capaz de inspirar essas pessoas a trabalharem lá esse eu acho porque o trabalho só o incentivo financeiro ou se trabalhar numa estrutura hierárquica que você não tenha uma admiração por quem está se liderando vai ser muito difícil dessas pessoas ficarem naquele lugar não é nem reter mas permanecer o Ney mencionou essa apresentação da DBM eu fui convidado vocês convidaram a gente estive lá com vocês e foi muito interessante mesmo a Sofia da DBM desculpe da DEM da DEM da Companhia de Talentos teve lá falou sobre a pesquisa que eles fazem todo ano o Marcos Cagliari também teve lá falou sobre a geração Y deixou um livro para a gente que eu recomendo porque ele tem informações extremamente interessantes sobre essas questões e que trazem desafios desafios brutais de verdade e eu acho que tem algumas organizações que estão mais abertas a encarar o desafio de verdade mas eu vejo também muitas fechadíssimas ainda e muito travadas que estão colocando em risco o seu futuro então mesmo né cara porque as pessoas não vão não vão estar atraídas ali nós vivemos uma situação interessantíssima com vocês o Marcos estava nessa aqui também que em 2009 vocês geraram vocês fizeram um programa de trainee e o anúncio do programa de trainee foi feito com a marca velada sem a marca da Natura e e a chamada era meio assim nós queremos nos apaixonar por você e você se apaixonar por nós com base nos nossos valores e não dizer que empresa era essa eu estava eu estava na equipe junto com vocês que bolou essa história né e eu me lembro de uma passagem que quando a gente aprovou que a marca ia ser velada todo mundo ficou empolgado uma inovação super legal super arrojada mas a turma estava a Denise estava nessa liderando esse grupo e eu estava super empolgado saí da Natura fui para o estacionamento da Natura cheguei no carro sentei no carro falei meu Deus isso não vai dar certo eu mesmo eu virei e falei não vai dar certo como é que a gente vai fazer uma campanha e não vai dizer que empresa é quem vai querer se atrair quem que vai querer vir trabalhar num lugar que o cara não sabe qual é eu liguei para a Denise e falei não vai dar certo isso não vai dar certo a gente aprovou está todo mundo empolgado mas não vai dar certo ela falou agora vai ter que ir nós vamos ter que ver o que dá e deu certíssimo porque vocês acabaram atraindo pessoas muito aderentes à essência da Natura que estão lá eu acho que até hoje tem pessoas brilhantes dois, três anos depois agora é coragem né cara foi um momento bem corajoso de romper paradigma agora agora na base na base dessa escolha tem algo relacionado com algo que o Fred acabou de dimensionar que é a cada vez maior importância da da conexão com o propósito porque isso é uma das uma das crenças né que a Natura a Natura tem que a Natura a Natura traz de que fundamental para gerar esse engajamento essa ponte entre o colaborador e a empresa é que exista uma identificação desse propósito o que que eu quero o que que eu quero deixar no mundo o que que a organização quer deixar para o mundo qual é o seu legado e é existir uma ponte que faça sentido entre esses dois esses dois propósitos a a organização a Natura ela acredita que isso é importante e que isso vai se tornar cada vez mais importante inclusive tem tem pesquisas né tem algumas recentes que reforçam pesquisas né anteriores de algumas décadas que que mostram que nesse tema de motivação e a gente sabe que para uma organização ter sucesso algo que é fundamental é ter o seu seu corpo de colaboradores de talentos motivados que um dos dos pilares né fundamentais cada vez mais sobretudo em ambientes complexos de trabalho é existir uma conexão com o propósito existe ainda o tema de autonomia existe ainda o tema de da oportunidade de aprendizagem contínua do 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 mas propósito é é um desses desses pilares mas aí eu vejo um problema grave posso estar errado se a atração é por propósito obviamente a empresa tem que declarar quem ela é né porque senão você não tem uma mensuração e daí uma certa dificuldade mas não é aí que eu vejo o problema mas obviamente você também tem que causar uma reflexão nos indivíduos para que eles olhem para dentro e fale bom de onde eu venho para onde eu quero ir que faz sentido para mim e obviamente talvez as empresas possam estimular isso mas aí o cara pode ir embora né pode e quem banca e quem banca ou seja você estimula essa reflexão pode ser que ele não esteja alinhado mais com você mas como você mesmo falou talvez e o Ney falou muito bem o risco de não fazer isso vai chegar a um ponto que é muito maior do que fazer ou seja cada empresa vai ter que decidir quanto que ela passa por fazer porque nós podemos dizer que a maneira que é feito atualmente para novas gerações vai chegar a um ponto que não vai ser atrativo né então quando que ela vai fazer essa viragem isso eu acho que a grande questão é que todas as organizações devem estar se fazendo isso é real isso que você acabou de trazer Maurício é real e cara quando nós desenvolvemos o programa no caso lá da Natura né o programa de engajamento o frete participou desse desenvolvimento essa pergunta ela não existia nesse programa de engajamento o que a gente faz é justamente isso estimular a cada um dos colaboradores que passa por esse programa a passar por uma profunda reflexão sobre os seus sobre os seus valores sobre os seus talentos sobre o legado que ele quer deixar no mundo afinal qual é o seu propósito de vida depois disso fazer uma ter ciência ter consciência de qual é o propósito da organização e a partir daí construir essa essa ponte e o que acontece o que acontece em alguns momentos nesse tipo de reflexão é bom pessoas podem chegar à conclusão que elas têm que fazer uma mudança de carreira e muitas vezes essa mudança de carreira ela é possível quando a organização ela cria os caminhos para ser feito na própria na própria organização ou eventualmente ela chega à conclusão de que ela precisa buscar um outro caminho agora o grande paradoxo é que como você sabe que ela vai ficar em média mais três anos na empresa essa intenção os estudos demonstram então é um temor curioso porque no fundo nós sabemos que ela não vai ficar há muito tempo do ponto de vista estatístico então essa reflexão é talvez a coisa mais madura e de grande que a empresa pode fazer que se ela tem essa relação com aquele indivíduo ele fala assim ah realmente eu vou sair como que ele pode criar um sucessor tá certo ou seja é uma relação muito mais aberta mais madura do que nós temos atualmente quando se faz de conta que ele vai ficar lá o tempo todo quando na verdade não é isso que vai acontecer é isso que eu ia colocar cara porque os gestores você lá na Natura deve ser cobrado por retenção de gente também seus indicadores de performance lá eventualmente são até antagônicos ao processo de reflexão que você está abrindo para as pessoas se acharem pelo menos durante um período você vai ter indicadores talvez piores do que eventualmente mais baixos mas eu acho que aí nesse momento tem o princípio ele fala mais alto e hoje eu estou na Natura eu já estive em outras organizações e esse foi um princípio que sempre sempre teve muito presente e confesso a vocês eu não tenho dúvida que essa abordagem junto com os colaboradores com a equipe ou com outros que vinham conversar comigo sobre essa reflexão de carreira e felizmente em diversas situações eu consegui construir relações de confiança a ponto de dessas pessoas poderem dizer para mim puxa vida recebi essa proposta tira o teu crachá será que isso vai ser bom para mim? queria dividir isso com você e eu já vivi situações em que eu cheguei à conclusão depois dessa conversa e dizer olha tirando o meu crachá de diretor de recursos humanos puto eu acho que faz sentido para você por tudo por aquilo que é valor para você por aquilo que você quer construir por essa oportunidade então não tem o que dizer eu acho que você eu estivesse na tua posição eu iria em frente a decisão é tua mas faz sentido de acordo com tudo isso por outro lado em alguns momentos eu pude ajudar essa pessoa nesse processo de reflexão e ver que muitas vezes o que estava acontecendo ali é a síndrome da grama mais verde do vizinho claro e eu não tenho dúvida que essa abertura ela acabou por acarretar uma retenção muito maior do que se não tivesse essa abertura porque nesses momentos o que que existe 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 confiança existe uma ajuda numa numa reflexão então eu não tenho não tenho dúvida que essa reflexão e a ponto de da organização ela ela abrir mão da chamada retenção que é uma falta falsa retenção falsa retenção ela agrega muito mais para a organização do que prejudica e aí eu venho aqui oi Fred todo mundo concorda que a terra vai aquecer tá certo isso ninguém tem dúvida a discussão entre os cientistas é a causa do aquecimento até que ponto o homem é responsável por isso ou é um fenômeno natural de ciclos do planeta mas que vai aquecer não tem dúvida então a economista fala o seguinte ao invés de ficar discutindo qual a causa do aquecimento o que que a gente começa a pensar o seguinte como nós vamos viver em um mundo mais quente né tá certo então o Ney falou uma coisa muito interessante ao invés de ficar discutindo e você todo o congresso de RH que você foi eu participo você tem assim como reter o talento então por que que a gente começa a discutir o seguinte como viver em um mundo onde você não vai conseguir reter talento ou seja a conversa tem que ser diferente é a mesma história como viver em um mundo quente quer dizer não é como é que você esfriá-lo você não vai conseguir esfriá-lo ele vai aquecer ou seja em 2030 vai estar um grau acima e aí como é que vai viver nesse mundo da mesma forma como então conviver em um mundo onde a palavra reter o talento não vai existir mais ou seja você vai ter que ter essa relação de confiança como o Ney relatou e esse é o grande desafio para a maturidade do líder conseguir ter essa conversa né abrir esse espaço de confiança onde a pessoa possa se manifestar confiança transparência começam a ser vulnerabilidade começam a ser palavras que se encadeiam né e que são meio alienígenas nos ambientes empresariais vocês acham que as empresas isso até vulnerabilidade é visto até como fraqueza é medo fraqueza isso é ponto negativo da terra de onde eu vim é negativo agora as imagina imagina agora tinha que ter todas as respostas tinha que saber dizer exatamente qual era a direção é isso a gente sabe que tem variações muito grandes de cultura para cultura ainda em algumas culturas de países ainda é esperado bastante desse papel do líder mas de uma forma geral no mundo e aí como nós vimos conversando a força que essa nova geração ela vai trazer na mudança do modelo de liderança é muito intensa porque as organizações ou os líderes que permanecerem nesse antigo modelo não vão conseguir exercer essa liderança primeiro que não vão ser legitimados como líderes um líder que não consiga trabalhar que consiga trabalhar em rede que não consiga trabalhar o conceito de cocriação que não consiga trabalhar o conceito de dar o espaço dar a visibilidade dar o reconhecimento da autonomia para para esse novo grupo de colaboradores que entram na organização ele não vai ter sucesso primeiro que as pessoas não vão permanecer ali sobretudo aquelas que são mais talentosas não vão permanecer então o seu posicionamento de líder vai ser cada vez mais questionado então independentemente isso vai requerer das organizações um papel muito muito relevante de ajudar essas gerações a fazer essa mudança do modelo mental e não é fácil nem um pouco sobretudo pelo fato de que hoje os líderes os gestores mais síndios da organização tem um modelo mental muito diferente bem diferente então vai ser necessário um processo de gestão de cultura de transformação de cultura muito intenso para adequar essa nova realidade na experiência de vocês para as organizações que estão com esse é quase um checkmate não sei é quase um checkmate na experiência de vocês quais práticas seriam saudáveis para as organizações migrarem para um modelo que pudesse absorver melhor essa energia e transformar isso em potencial mesmo em coisas positivas eu acho que uma coisa muito interessante que o Ney falou ou seja o líder ele é legitimado pelo grupo talvez pela primeira vez ele não vai conseguir se impor ele vai passar a ser legitimado então esse seria um grande desafio eu acho que o primeiro passo na minha opinião é a compreensão é o autoconhecimento ele tem que se conhecer conhecer o seu modelo mental por exemplo nós todos temos um modelo mental é como ter um óculos para enxergar a realidade e um passo eu costumo dizer o seguinte ao invés de olhar através do óculos mesmo que seja por alguns momentos você olhar para o óculos você olhar para o seu modelo e compreender como você filtra a realidade desde que você tenha a consciência do modelo que você usa nós podemos entender quando eu estou sendo vítima quando ele está me ajudando quando ele está me atrapalhando então eu acho que o primeiro ponto é a disponibilidade do líder de se conhecer entender o modelo que ele usa para lidar com os seus liderados especialmente para lidar com o contexto o contexto não é econômico ele gasta muita energia mental lidar com contextos é muito mais fácil eu personalizar uma circunstância do que contextualizar então por exemplo eu conheço o Ney é mais econômico para o meu cérebro eu ter uma opinião sobre ele do que eu contextualizar eu entender o Ney aqui é de um jeito a empresa é de um jeito as pessoas são diferentes conforme o contexto tem uma parte que é a essência mas tem o contexto então é muito mais econômico você personalizar do que contextualizar na minha opinião o líder esse líder contemporâneo ele vai ter que considerar sempre o contexto e esse é um desafio ou seja mais um esforço vamos dizer assim que ele terá que fazer e esse contexto é em parte determinado também pelo modelo mental que ele carrega eu concordo muito com esse ponto que o Fred trouxe acho que o ponto de partida é as organizações de alguma maneira ajudarem aos seus líderes nesse processo de auto-reflexão e de autoconhecimento e e aí o que está por trás disso é o fato aquele conceito que eu coloquei no início da nossa conversa a verdadeira liderança a liderança legítima ela começa de dentro para fora não tem como um líder se desenvolver se a pessoa ela ela não se desenvolve então alguém acreditar que as chamadas técnicas de liderança um aspecto mais externo vai ser efetivo eu eu tenho sérias sérias dúvidas você pode ajudar técnicas em termos de gestão você pode formar melhores gestores managers agora líder é algo que algo que é mais que é mais profundo e cada vez mais nesse novo contexto de complexidade da da complexidade do do contexto das relações das mudanças aceleradas essa essa habilidade de aprender com as próprias fortalezas debilidades e ao mesmo tempo capitalizar alavancar com o do time para conseguir algo que seja um objetivo comum ligado a um propósito maior isso vai se tornar cada vez mais mais relevante mais importante para o sucesso para o sucesso das organizações vou apertar vocês parece que a gente está também num contexto num mundo onde as pessoas estão cada vez mais distantes delas mesmas cada vez menos reflexivas cada vez se conhecendo menos mais anestesiadas os sentimentos não afloram mais porque enfim tem toda uma cultura de se eu estou deprimido eu tomo antidepressivo e a depressão vai embora mas eu não vivo com ela enfim coisas desse tipo daí se autoconhecimento é uma é um atributo um primeiro passo importantíssimo nessa jornada de líder de formação de líder de desenvolvimento de líder e as pessoas não estão se conectando nem com elas mesmas dá para dizer que para aqueles que conseguem essa conexão a oportunidade de emergir é muito maior e dá para dizer também que vai ter uma escassez de líderes porque você tem cada vez menos pessoas se conectando com elas mesmas não sei se eu me fiz a minha opinião é o seguinte eu acho que as pessoas se você pegar a modernidade elas sempre tendem de alguma forma a se desconectar na nossa época você pode dizer assim toda a tecnologia a disponibilidade de medicamentos de drogas certo mas se você olhar para trás também os líderes de uma hierarquia mais rígida eles também não eram tão conectados consigo mesmo o que eu acredito é que talvez pela primeira vez passou-se a ter consciência que essa conexão consigo mesmo não é um luxo ela vai ser uma necessidade então esse indivíduo que não se conectou ao se deparar com desafios que ele vai no mercado de trabalho da vida dele isso emerge para ele como uma necessidade não um luxo o que talvez nós voltássemos duas décadas atrás e falássemos isso que nós estávamos conversando aqui alguém dizer não, isso é luxo isso não tem nada a ver a empresa tal que é a mais bem sucedida do mundo ela não tem nada disso mas agora não você começa a se perceber esta necessidade então eu acredito que vamos fazer ou a gente faz pelo amor ou pela dor mas pela dor se não for então de qualquer jeito vai vai embora vai ter que perceber isso então ligando essa 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 questão com o tema de de liderança acho que a gente se depara com com algo assim bem relevante que é a métrica a métrica porque liderança quando a gente fala assim a liderança então aquele líder por quê o estereótipo porque ele conseguiu sucesso ele alcançou determinados resultados ele conseguiu determinada mobilização então existem hoje uma série de atributos e a gente vê isso através da mídia quem são os líderes que são mais são mais valorizados no estabelecimento desse dessa métrica desse ranking da liderança o que o que eu acredito é que nós vamos passar por um processo onde essa própria métrica ela vai se tornar cada vez mais mais questionada dos verdadeiros líderes e um dos pontos que no meu entendimento vai se tornar cada vez mais mais importante é que essa métrica de liderança ela ela precisa incorporar também fatores internos a partir do momento que que uma pessoa ela coloca essa essa métrica simplesmente em fatores externos ela cria uma uma vulnerabilidade para si para o exercício muito grande o que que acontece essas essas pessoas que conseguem essa essa dose essa dose extra de energia de mobilização de inclusive e consequentemente de influenciar de magnetizar outras outras pessoas o que que acontece elas estão elas elas têm essa métrica é voltada simplesmente para resultado para sucesso do seu empreendimento sucesso do seu vai além disso você pode ver que que essas pessoas elas têm tão tem tem métricas de de legado e de realização também pessoal tem algo mais tem um propósito mais mais amplo então esse esse movimento e eu eu concordo que hoje muito dessa do paradoxo né dessa da tecnologia mesmo que a gente comentava agora há pouco é que ao mesmo tempo as pessoas elas estão muito próximas ao mesmo tempo distantes às vezes tem pessoas fisicamente que estão ali é comum hoje nós nós irmos a ambientes sociais às vezes numa numa mesa outro dia eu me deparei com uma família casal dois filhos adolescentes e num jantar eles estavam presentes fisicamente mas cada um no seu no seu smartphone no seu celular no seu celular estavam vivendo ali o seu o seu momento cada um vivendo ali a sua a sua individualidade o seu o seu mundinho e a gente sabe que trazendo isso para o mundo das assim no mundo das organizações a verdadeira conexão ela é fundamental e essa e essa conexão ela passa por esse mergulho que nós nós falávamos esse mergulho e de de voltar a si afinal de contas qual é qual é a métrica que eu quero estabelecer para mim mesmo e eu pensando em mim como como estou hoje futuramente no desenvolvimento assim nesse exercício da liderança como é que eu vou vou medir isso eu não tenho dúvida que esse tipo de questionamento ele vai se tornar cada vez mais mais importante eu acho que isso é tão real que se você pegar ainda essa semana eu fazia uma palestra em uma multinacional que estava debatendo a gestão do estresse e você vê o Dave Bush tem um livro que agora chama-se o que nós trabalhamos o camarada criou o conselho do RH estratégico ou seja o Clayton Christensen que é um professor de Harvard autor do livro chamado o dilema da inovação agora tem um livro que tem a ver com o que Ney eu falei chama-se como você mede a sua vida claro ele escreveu esse depois de ter um AVC um infarto um linfoma mas tudo bem é pela dor mas podemos aprender agora não precisamos ter um linfoma para poder também mudar as métricas como você mede a sua vida então mostrando que autores vamos dizer hard, duros já começam a falar de coisas soft até como pode porque começam a ver que isso passa a ser extremamente importante então como eu falei antes não é um luxo essa seria uma conversa necessária deixa eu trazer deixa eu mudar a imagem aqui pronto dentro desse contexto que vocês que vocês desenharam aqui existe existe a possibilidade porque vocês jogaram principalmente para o autodesenvolvimento vamos dizer assim você olhar para dentro e trazer de você aquilo que seus desejos seus potenciais etc existe uma forma de você da organização incentivar esse desenvolvimento ou dá para formar líderes dá para de alguma maneira eu acho que vocês citaram isso aqui quer dizer a organização pode incentivar essa autoreflexão esse autodesenvolvimento mas as organizações tinham um papel de desenvolvimento eu não sei eu posso estar na old school aqui mas tinham-se planos de desenvolvimento planos de carreira planos de onde você a organização quase que protagonizava isso junto com as pessoas hoje essa coisa está mais no indivíduo mesmo você jogar a responsabilidade e incentivá-lo a isso e aí esses planos eles perdem força dentro das organizações sobre o guarda-chuva do desenvolvimento nós continuamos com uma série de vamos falar competências que continuarão a ser desenvolvidas e estimuladas pela organização então dando o exemplo da Natura como é que nós separamos as competências nós temos um grupo de competências que nós chamamos de competências essenciais que são competências intimamente relacionadas a essência a razão de ser da organização as chamadas competências estratégicas e depois as competências funcionais então essas essas competências elas continuam sendo extremamente relevantes para os gestores poderem exercer o seu papel para eles terem um ferramental um repertório melhor para atuar no mercado na operação em finanças mesmo como gestores de de pessoas isso continua importante e sempre e sempre vai ser importante o ponto que nós nós trouxemos acho que o Fred está comigo está comigo nessa que além desse conjunto de competências que é importante e continua sendo importante é fundamental que os gestores os verdadeiros líderes também façam esse esse exercício esse trabalho de de auto reflexão e de auto desenvolvimento quer dizer e aí obviamente na na organização a organização ela tem instrumentos ela tem ela tem alguns processos que que podem ajudar isso você tem no caso da Natura não temos todo o nosso processo de engajamento pelo qual os gestores passam isso estimula nós também temos o os processos de coaching e é interessante que que eu por exemplo eu eu faço esse pé o de coach é um coach interno na Natura e o que acontece estou pegando alguns exemplos de coach com coaches com quem eu já trabalhei é que ao longo desse desse desenvolvimento a gente pode chegar o próprio coach ele chega a conclusão de que puxa vida eu preciso aprofundar isso questões questões assim fundamentais questões de vida e e aí em em comum acordo nós acabamos chegando a conclusão que o mais relevante o mais apropriado é aquela pessoa buscar um caminho para aprofundar aquele tema de auto desenvolvimento e eventualmente ela vai buscar um recurso externo um psicólogo por exemplo ou algo que ele possa fazer em outras horas fora da organização para aprofundar isso é comum e ajuda no processo de desenvolvimento do auto desenvolvimento desse colaborador tenho vivido algumas experiências assim dramáticas culpa de vocês mesmo vocês dois inclusive é a gente está óbvio que eu estou aqui sentado mediando esses diálogos semanais inspiradores altamente reflexivos algumas noites eu não durmo outras eu não durmo também então enfim aí eu eu vou a espaços como a Natura por exemplo que é um excepcional exemplo onde essas coisas estão estão na assim estão aflorando todo dia tem os espaços todos de discussão enquanto você lá enquanto o Fred lá e enfim esses espaços estão lá e a gente está vendo isso sendo muito discutido debatido a companhia criou a oportunidade para isso acontecer mas às vezes eu saio desse espaço Vila Madalena aqui Cajamar lá e tem que ir para a Avenida Paulista tem que ir para a Avenida Faria Lima visitar algumas organizações que me parecem cada vez mais alienígenas a esse mundo que eu estou vivendo aqui com vocês e aí eu me pergunto sempre isso quer dizer será que eu estou numa bolha que está me dando a sensação de que isso é possível mas será que não é uma bolha pequenininha porque a realidade está nas Avenidas Paulista e a Faria Lima e nesses lugares onde eu entro e falo opa parece que eu estou entrando num num outro lugar num outro planeta vocês não tem a sensação de que às vezes isso é você não tem medo que isso seja eu acredito que a metáfora que a gente pode fazer quando mudou uma largada e vira a borboleta ela não vira de uma vez todas essas transformações sociais elas começam como se fosse a primeira célula que começou a transformação vai sendo uma célula de cada vez o que mudou na nossa era é que essas transformações são muito mais velozes eu concordo com você que provavelmente são poucas que percebem isso certo e que vive-se uma dicotomia ainda mais nós que trabalhamos como consultor e vai em uma empresa vai em outra e você percebe que alguns profissionais especialmente o pessoal que lida com gente de departamentos de recursos humanos mesmo tendo essa sensibilidade o máximo que eles podem fazer em algumas organizações é criar o contraponto eles ainda não tem o poder para poder realmente fazer grandes mudanças ali mas voltando a metáfora da lagarta da lagarta são as células que estão se transformando gradativamente e eu acredito que cada vez mais eu não tenho até dados para poder mostrar existe um livro muito interessante chamado Segredo das Empresas Mais Queridas escrito por um indiano que eu não me lembro o nome dele agora que é uma maneira que ele faz uma análise de empresas muito queridas que mostra que apesar de ter visto como custo o impacto financeiro dessas dessas companhias de ter uma visão diferenciada e tratar os seus colaboradores de forma de abrir espaço para reflexão então eu acredito que já existam até dados bem palpáveis para que a gente possa gerar uma mudança mais rápida no modelo mental vigente essa foi uma explicação bem mineira da lagarta borboleta bem bem estilada claro esse é político né o livro acho que é esse aqui esse mesmo esse ragendra alguma coisa exatamente esse livro é um livro muito interessante ele faz uma comparação que acho que uma das empresas mais queridas elas tinham uma rentabilidade maior nas últimas décadas na última década do que as feitas para vencer por exemplo um good grade do Jim Collins e ele vai mostrando o engajamento dos funcionários com que a marca é valorizada empresas que tem né empresas americanas empresas de sapato americano é que cada sapato que você fabrica eles doam um por terceiro mundo você vai falar assim ah mas tem botido no preço provavelmente está mas a pessoa ao trabalhar lá tem uma motivação de estar calçando alguém que não tenha sapato legal né não só vendendo sapato essa é que é a ideia bem legal como é que você vê como é que você vê essa situação você não acha que às vezes você vai lá para Cajamar e você está numa uma bolinha eu 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 concordo eu confesso eu já tive experiência em outras outras organizações e não tenho dúvida que a Natura nesse caso ela é ela é ela é bastante arrojada né numa série eu não tenho dúvida agora por outro lado o que eu tenho observado nós falamos isso né em momentos anteriores aí da nossa conversa é que essa essa pressão exterior esse movimento da mudança de transformação está colocando em xeque o modelo atual nas organizações de uma forma cada vez mais intensa então não tem hoje eu não conheço colega meu diretor de recursos humanos que não tenha vários motivos para não dormir claro e isso tem se intensificado assim de uma forma absurda né a cada ano que passa a capacidade de atrair talentos colaboradores colaboradores novos que realmente tem uma o chamado engajamento com a organização isso tem se tornado cada vez mais mais difícil de fazer ou seja existem uma série de fatores que são fundamentais para o sucesso da organização que eles estão eles estão cada vez mais mais difíceis e o que vai acontecer essa é a minha a minha crença as organizações que que começarem que começam a se realmente assim despontar são organizações que estão dispostas a viver modelos diferentes então é um processo eu acho que é um processo lento sobretudo pelo fato de que o modelo mental vigente ele é muito diferente desse emergente para lidar com essa situação mas com cada vez mais exemplos de insucesso de sucesso nós vamos ter uma uma mudança a caminho né porque não é no longo no longo prazo não é não é sustentável essa relação ela está ficando cada vez mais frágil cada vez mais vulnerável então o que exige um repensar sobre essas essas questões de fato né e é claro que quando chegar a crise né ou seja todas elas é a mudança vai acontecer você já ouviu um ditado muito bom a Mariana falava assim nunca desperdice uma crise né sábia uma chance única mudar muitas coisas é verdade olha gente eu adorei conversar sobre isso aqui daria para estender um pouco mais aqui tenho certeza viu tenho certeza e o Fred você não pode ir embora daqui sem dar uma dica de um aplicativo cara porque aqueles aplicativos fez um sucesso danado então deixa eu contar uma coisa muito bacana vai sair agora na próxima revista Info tem eu tenho um blog lá na Info chama Neuroblog vai sair uma só sobre aplicativo de saúde e tem uma parte da reportagem que eu testei alguns sabe está muito bacana a reportagem é dia 8 de novembro a revista olha aí bem dos que eu estou explorando sobre a liderança não sei mas para melhorar o autoconhecimento do líder eu não sei se eu indiquei um chamado Breath Pacer eu indiquei esse aquela vez não acho que não porque eu peguei tem duas ou uma semana é um aplicativo muito interessante para você conseguir trabalhar o seu estado emocional a qualquer momento você consegue colocar fazer um pranayama de yoga visualmente que tem um pulmão que enche e esvazia exatamente esse aí acho que custa 3 dólares não é Maurício? eu não sei quanto mas deve ser os apps são baratíssimos então assim é um muito bom aplicativo vale a pena porque tem descoberto o seguinte que a falando da correria de um líder como é que um líder vou fazer uma analogia com o que nós estamos falando a dificuldade de um líder fazer uso de todas essas habilidades necessárias ser empático ser capaz de decidir de uma maneira consciente num mundo extremamente estressante que toda vez que a gente tem um estado de estresse muito grande o nosso córtex pré-frontal que nos faz humanos se desconecta se você pratica um processo respiratório durante 3 minutos você reconecta o seu córtex pré-frontal então no futuro provavelmente é cada vez mais necessário o líder vai ter que meditar de alguma forma não é com conceito religioso mas a prática para poder centrar sua atenção então esse é um aplicativo que indicado por pessoas que trabalham com a ciência da força de vontade como a gente pode fazer o melhor uso da nossa força de vontade para tomar as melhores decisões para vocês muito legal você não podia ir embora sem uma dica dessa e as próximas estão na revista Info do próximo mês nossa a reportagem está ótima eu vi a reportagem eu participei tem uma parte que eu testei os equipamentos aplicativos eu vi a revista antes de para gráfico e realmente está muito bacana então do dia 8 de novembro adquiram vai ser aplicativo para a saúde equipamentos e aplicativos isso aí Fred obrigado de novo obrigado de novo viu cara obrigado obrigado cara obrigado obrigado a vocês obrigado mesmo muito bom ter vocês falou Fred bom feriado para vocês também um abraço olha e vocês que estão aí a gente volta semana que vem que sempre mais um episódio de diálogos e os nossos diálogos estão publicados na página do youtube para quem quiser ver está aí o endereço youtube.educats.com estão todos os episódios lá e das outras séries também é só vocês darem uma olhada a gente se vê então semana que vem beijo para vocês pessoal obrigado tchau